O Luiz Marques da Asimpedrosa, boa noite, me chamo Luiz, sou aqui do Rio Grande Santa Maria, me dá uma informação, vou fazer 25 anos de insalubridade em 2024 e eu tenho 55 anos de idade, será que consigo me aposentar? Pensa bem, olha bem, vou aproveitar essa pergunta do Luiz para a gente falar muito da pericosidade, então a questão que o Luiz está colocando, eu vou expor, colocar para vocês aqui, como é que fica, presta atenção, se você está exposto a agente químico, físico e biológico, é insalubridade. Então, quem está exposto a insalubridade não está no limbo, não está no purgatório, por quê? Porque o INSS reconhece a insalubridade, a questão é se você consegue comprovar através dos PPPs esta condição de especial, tá? Então, ele está dizendo aqui, o Luiz Marques, vou completar 25 anos, você completou 25 anos, o que você vai se enquadrar? Você vai se enquadrar na regra de transição de 86 pontos que está em vigor hoje, é o que está valendo hoje, vou te falar o que está valendo hoje, então você vai ter 25 e mais 55 anos, então você vai ter 80 pontos, você precisaria ter 86, você precisaria ter 86 pontos. Quanto tempo é isso? 3 anos. Então, daqui a 3 anos, com 58 anos, você fecharia a regra que está valendo hoje de 86 pontos, para poder se aposentar na especial. E a forma do cálculo é 100% do salário de benefício, 100% do salário de benefício. O que é salário de benefício, Pedro? É a média de todas as suas remunerações contabilizadas contabilizadas desde junho de 94. Então, preste atenção que você já tem uma informação aí que você tem que ir atrás, qual é o seu salário de benefício. O salário de benefício não é a sua remuneração, é a média, é a média. Inclusive, se você quiser saber o seu salário de benefício, pode se conectar com a gente aqui, falar com a minha equipe, eles vão te entregar o salário de benefício, para você já ter uma ideia de como é que funciona o valor do benefício, tá certo? E aguardar a ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo. A DIMI A309, muito importante, ela vai discutir, ela está discutindo a inconstitucionalidade, ou seja, a não possibilidade de colocar a idade mínima na aposentadoria especial. Aí, nesse caso, se o Supremo dizer, olha, é inconstitucional colocar a idade mínima na aposentadoria especial, Luiz, você está dentro, porque você já tem os 25 anos. Então, se o Supremo falar isso, vai abrir uma janela de oportunidade, e essa janela começa em 13 de 11 de 2019 e vai até quando for regulamentado o PL 42. Então, olha o tamanho dessa janela. Não é nem uma janela, cara, já é uma porta, cara, já é um portão, assim, sabe? Já é um negócio enorme que vai pegar todo mundo que completou ou vai completar os 25 anos depois de 13 de 11 de 2019, até quando seja efetivado a regulamentação da aposentadoria especial, que está dizendo o quê? Que não tem idade, mas tem 72 pontos. Legal, Luiz? Quer saber mais a respeito disso aqui? Se conecta com a gente aqui e eu aguardo você para quê? Por que eu vou aguardar você? Para você começar entendendo qual é o seu salário de benefício. Para você, a partir disso aqui, jogar o seu salário de benefício para ser igual a sua remuneração. Hoje não é. É em torno de 20% menor, que já é um problema. Se o cara ganhar R$4.000, qual é o salário de benefício dele? Ele está perdendo R$800, é R$3.200. Então, isso é ruim. E isso é ruim. Então, se conecta aqui com a gente para você entender qual é o seu salário de benefício para que a gente possa lhe ajudar. Legal? Luiz, muito grato pela importante pergunta que permitiu a gente fazer esse importante esclarecimento. E se você está chegando agora aqui no canal, você não é inscrito, eu vou pedir que você faça duas coisas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal aqui para você receber conteúdos, informações, dicas, passo a passo. Ajuda para você demandar as questões providenciais que afetam a sua vida. Afetam a sua vida, afetam a sua família. E se você tiver dúvida, aqui você já pode enviar aqui para nós. O nosso propósito aqui é que você não fique na insegurança. Que você não tenha incerteza. Que você tome as melhores decisões. Não esqueça, hein? A gaivota que voa mais alta, ela vai vir mais longe. Ou seja, a pessoa que tem mais conhecimento, ela vai tomar sempre as melhores decisões. Estamos aqui para lhe ajudar. Eu e minha equipe estamos lhe aguardando. E vou pedir outra coisa, que você compartilhe o canal, né? Para que ajude uma pessoa que precisa de esclarecimento. Compartilhe o canal, que ele vai chegar aqui e vai receber muita informação. Seja um ser da luz que leva conhecimento para as pessoas. Legal? Um abraço para você. E, ó, fico aguardando você aqui nos telefones. Legal?